I never made it, but I know what it takes I'm motivated by a mix of emotion Got my statement, and I'm reading it slow So I can understand it fully, appreciate my standing go Out of this world Oi gente! Tudo bem com vocês? Meus xuxus, tá começando mais um vídeo no canal Emilia Luiza E hoje estou aqui com uma participação mega especial O Kaique, vocês já devem conhecer, né? Já deixa o like, comenta aí embaixo Se inscreve no canal E a gente está aqui na roça, a gente vai fazer uma caminhada atípica A gente está acostumado a fazer passeios lá na cidade, né Kaique? É, agora nós já fizemos uma vez aqui e vai fazer de novo É, a gente vai fazer uma caminhada na roça E o que a gente encontrar assim de legal pelo caminho A gente vai mostrar pra vocês Aí, aqui não está dando... Aqui, ó, foquei lá no céu Tá vendo, gente? Aí O dia está, ó, tinino nos trinques Céu azul, só rachando E é isso aí, galera O que a gente vê de legal, a gente vai mostrando tudo pra vocês, tá bom? Olha só, gente A gente já passou por esses cabinhos aqui E olha o que a gente encontrou por aqui Um corguinho Mas ele está muito legal, porque está escuro Mas não está dando pra vocês verem Mas ele vem de lá E vem aqui, ó Aí ele passa, aí tem tipo uma ponte E atravessa E o mais interessante É que essa água aqui vai pra cachoeira que tem ali atrás Só que é um lugar um pouco assim de difícil acesso, né Kaique? Aí a gente não vai lá, não É, e... Outro dia a gente vai e grava É, e tem cerca É mais complicadinho Mas fica aí que ainda tem muito mais A gente só está no começo Olha, gente Agora a gente está aqui no topo do morro Aí ali, ó Tem uma plantação de milho Deixa eu pôr o zoom Pra vocês verem Eles ainda estão pequenininhos Mas vão crescer E aí a gente vê lá na montanha Isso tudo aqui, ó Isso tudo aqui, ó É tudo plantação de milho Aí ali, ó Já está dando umas Florzinhas chamadas Quaresmeiras Que é umas florzinhas roxas Que... Que dá agora na época da... Da quaresma Aí aqui a paisagem está bem bonita E tem um montanhão ali E daqui dá pra escutar o trem Que passa lá do outro lado Aí dá pra escutar ele vagamente daqui É bem legal Aqui no topo da montanha Eu esqueci o nome desse lugar Aí aqui A gente está... Lembrando, gente Que a gente está em Geseaba Na zona rural de Geseaba E aqui é uma zona rural Chamada Santa Cruz Tá bom? Minas Gerais Mas eu acho que aqui pra baixo Nessa comunidade aqui Eu acho que tem outro nomezinho Mais conhecido Aqui tem... Pela roça... Pela Santa Cruz Aqui já não é Santa Cruz Mais bem, né? Esse bairrozinho que está ali Ó, pra lá Onde tem que é a montanha É Santa Cruz Aí lá tem a serra Só que a gente caminhou Caminhou, caminhou E agora a gente já está chegando em um outro povoado Tá vendo aqui, gente? Que tem... Deixa eu pôr o zinho Tem casinha ali pra cá Tem mais uma Tem outras fazendas lá pra cima A gente vai lá Lá na Frentão Lá chega no Arrojado Que eu acho que você já filmou lá no Jato No Arrojado? Se não filmou um dia Não vai lá filmar É... Não, no Arrojado não tem nada não Um dinosauro lá Aí pra lá Esse lugar que chama Arrojado Que aí já é Belo Vale, né? Que já é outra cidade E aqui, gente A vibe está muito boa Paz, natureza A gente não encontrou com nenhum carro Nem uma moto Só a gente caminhando E os animaizinhos Então a gente está super de boa Fazendo uma caminhada Conversando E se eu achar uma coisa bem legal pra vocês Lá embaixo eu mostro Pra vocês E mostro As casinhas lá embaixo também Gente, a gente desceu aquele morrinho lá Todinho Nós estávamos lá atrás daquela montanha Lá naquele altão lá Lá no altão Agora a gente chegou aqui embaixo Onde que eu falei pra vocês Aquela comunidade que a gente mostrou É, aí, gente Quando a gente lembrar o nome Eu volto aqui no vídeo E falo pra vocês É, aqui tem umas casinhas Um sítiozinho Ali embaixo tem uma fazenda A gente não vai descer até lá não Porque lá tem uns cachorros E as avanças Que, vocês sabem, né, gente? Que na roça As pessoas colocam cachorro bravo Pra proteger Porque, às vezes Vem gente com maus Maus intenções Então é que fazer roubo Roubar animal Roubar bicho Tentar fazer medo Nas pessoas pra roubar Então tem que ter uma segurança Sozinha, né? Assim, de leve Tem que tomar cuidado Pra eles não fazer Também, né? Não machucar ninguém Mas também tem que ter Um cuidado E aqui é bem tranquilo, né? É, aqui é tranquilo Na estradinha Aí ali tem uma estradinha Tem duas estradinhas E uma vai pro Arrojado Lisboa E a outra também Chega no Arrojado Lisboa E aquelas montanhas lá Tá bem bonita E aquelas montanhas lá Deve ser A Serra de Belo Vale Não é? A casa lá atrás É, lá atrás Acho que é Eu creio que deve ser, gente Porque eu nunca tinha Decido estar aqui Nunca tinha vindo Tão longe assim Pro lado de cá Aí aqui os passos Tá muito bom, ó Tem luz Tem energia elétrica Lá também tem Outras casinhas Aqui, gente Tá toda água Nas plantas Os milhos No caso, né? Deve ser algum Remédio Pra não dar bicho Alguma praga Agora a gente já tá No caminho de volta Olha aqui A gente vai ter que Andar isso aqui Tudo ainda E tá bem longe A gente vai pra lá, ó É, tá atrás dessa montanha Aqui, ó É, tá atrás dessa montanha Não, na verdade Tá embaixo É Aqui assim, ó Nessa aqui, ó Tá aqui assim, ó Aí tá atrás Tá longe Mas eu gasto umas Meia hora ainda Ou mais, né? É Porque o sol tá quente Porque o sol tá Como vocês podem ver Tá rachando Deixa eu ver Onde que tá Aqui na área Tá tanto pra ver Mas vamos embora, né? Seguindo sim Oi, gente Fala, galera A gente tá fazendo Uma caminhada Nesse sol Rachando Tô morta Tô com sede Mas a gente já foi Já tá voltando Eu acho que vai dar Uns 8km de caminhada Hoje, viu, gente? Agora nós tá aqui Descendo esse morrão aqui Já descemos aquele ali Já passamos na sombra Já andou muito Andou muito já Ficou com medo de vaca As vacas passaram Mas nós tava atrapalhando As a comer O trânsito dessa Mas seguimos firme aqui E tá muito sol, viu? Tá muito sol Mas é bom que a caminhada Já tá paga de hoje A gente pode comer De boa, né? É pra É pra começar assim O dia bem, né? Com disposição E tudo mais Super disposição Super disposição Esse sol O sol A corda Qualquer um Tá bom pra nadar Muito sol Mas enfim, gente Até mais Qualquer coisa A gente volta Até a zaquinha Tá na sombra É, até a zaquinha Tá caçando sombra Nós aqui Nesse sol Ardo Do sertão mineiro Só que não Tchau Agora a gente chegou Aqui embaixo Ó Algada A zaquinha brava Tá vendo a gente Ajudando o que correr Boizinho top ali Ó Verrinho A zaquinha arrumada ali Essas aqui assim Como que chama Essas aqui Essa vermelha Essa vermelhinha Essa vermelha Tá olhando pra gente É Ah, eu achei as duas mais bonitas Aqui ó Tem ela Ah, tem cara de braba Ela é braba? É Olha como a cara fica em cara Na gente E eu gosto também Daqueles Viserringonfala Aqueles que correm Que andam assim Fazendo Tipo rebola Ai credo Vou tirar essa parte Como que fala É Garrote Quando ele tá grandinho Do tamanho Tá vendo aquela lá de cima lá Dessa vermelha que é de trás Aquela lá Tchau 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 Mortos e frouxos Subimos o morrão ali Sem sombra E olha essa árvore aqui Que bonita Que grandona Onde é que nós filmou aquela Acho que é o começo Não era O começo Nós filmou aqui Ah é Vindo pra trás Nós filmou lá Nós foi atrás daquela morro É Nós desceu Aquele morro todinho Nós desceu ele todinho Nós tava lá naquela outra árvore Nós desceu ele todinho Lá embaixo Essa árvore que legal E ela tá bem Como que chama esses negócios Que tá nela Pitaya Pitaya É que é a frutinha Mas não tem nenhuma não É gostoso É docinho Não é Tem? Vou mostrar Lembra do mostrar no vídeo Antes de eu finalizar Agora gente Aqui eu vou descer Esse caminho Que eu já mostrei Aquele milho Que a gente mostrou É Os milhozinhos Fora de época Porque geralmente Pronto Isso é Agosto Para setembro E janeiro Janeiro começa a colher Né Esse daqui tá atrasado Ó Tá pequenininho Aquilo lá é a sete Santa Cruz Esse pequenininho Desse aqui Ele fez a colheita E já aproveitou Para plantar outro É Pode ser Para aproveitar o tempo É Lá temos a serra Com asfaltozinho top Eu tô toda suada Agora mesmo A gente já tá chegando Agora Gente Olha o que temos aqui Não sei se tá dando pra ver não É pouca Mas tem Ok Filma aí Pra ver que daqui não tá dando Javuticaba Mostra aí Pra ver se tá fazendo Ó Aqui ó Aqui tem umas aqui Outras ali Deve ir pra cá Pra cá Pra cá não tem não Pra cá tem Vocês gostam gente? Nós amamos Ainda mais agora que a gente andou Tá com fome Não Ainda mais quando a gente Meio que fala de época Março pra abril Não é época Javuticaba não Mas tá acabando né E gente Aqui tem um tanto de pé Ali também tem Lá na frente tem outro Ali atrás desse muro Tem um tantão E aquele também é Mas aquele ali tem Não Ô Kaique Aquela lá tá mais cheia Não tá ou não? Tá como assim mais cheia Acho que não Não Tá não Tá não Não Fruta só tem esse aqui Então Ô Kaique Será que nós não arrumamos um abacate não? Abacate é bom Eu tô tendo com abacate É gente A caminhada hoje foi produtiva Nós achou umas frutinhas Ai Mosquito também tem Limão Panha limão Adoro limão com couve O que você tá fazendo aí? Põe a jabuticaba Põe a jabuticaba Põe a alça Andor tudo Nu Agora deu um cansaço aqui Ai que triste Gente Momento nostálgico aqui Olha você vê Corguinho top Tá dando até uma vontade de nadar Essa água também vai para o chuveiro Essa água também vai para o chuveiro Essa água também vai para o chuveiro Nossa Kaique Nós podia ter vindo para a nadar Aí ó Nós devíamos ter fumado Daquela hora que fechou Nossa Kaique O que que tinha ali dentro? Nossa Era de tamanho De que tamanho? Era Era maior Maior né? Tinha um rabão Não Um baita Não gente Era grande mesmo Nunca tinha visto um Daquele tamanho Em corvo Lá tá Aqui é bem E a chimbra Ali dá para molhar Eu já nadei ali Isso já? Eu já esses dias Mas não nadei Nadei não Nem molhou Mas ali é mais chuveiro que tem a casa Aqui é mais lisinho Aí agora A casa da minha avó tá ali Ela vai ver se acha que tá aí Para mostrar para vocês Aham E vê se não Ela sabe qual foi o nome daquele lugar É Aí a gente já vai finalizar o vídeo Daqui a pouquinho Fique aí Gente Chegamos Chegamos Mortinhos O Kaique tá mais O Kaique tá muito mais É Nós chegou aqui Ó E a gente veio finalizar o vídeo Na lagoinha aqui Da casa da minha avó E aquele lugar que a gente foi Chama-se Canoa E é Outra zona rural Aqui de Ceado E a gente é esquecido Né Agora mais tarde A gente vai fazer outras coisas E finalizar o dia por aqui Mas esse vídeo A gente tem que ver Se acha que tá aí É Se a gente achar Eu ponho aí no final Antes dessa parte aqui Vai tá aí Tá Tá dando eco Tão vendo Alô Vídeo Like Gente Tá dando Tá dando Eco Então Vem cá Vem cá Vira o vídeo Olha lá Os peixes lá Peraí gente Peraí Peraí Tá ele passando lá Vídeo V Mirch MICHAEL erstes Vídeo 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 o vídeo foi esse né gente deixe seu like nossa caminhada bruta deu mais de 7 quilômetros e a gente tá bem cansado deu mais de 8 mil passos então deixe seu like se inscreva no canal ativa que tipo de vídeo que vocês querem é comentar que vídeo é que tipo de vídeo que você quer aqui no canal quando estiver na roça sem ser né os do cronograma assim das minhas ideias mesmo ajuda bastante para saber do que vocês gostam já vai aí deixando sua inscrição e me segue no instagram ah e também é se inscreve lá no canal do caique criação caseiro caseiro né então o instagram também criação caseira caseira e se inscreve segue lá no instagram que os vídeos são top gente as galinhas vários tipos de galinha bicho as bicharadas toda eles ele tem umas galinhas muito muito diferente então vocês não pode perder tá confere lá o canal dele está grande um beijo e até o próximo vídeo tchau